Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, trazer um comparativo, cara, totalmente inusitado pra vocês Estamos com um Corolla híbrido aqui, sim galera, isso aqui é um Corolla híbrido, tem motor elétrico combinado com motor a combustão É um carro, cara, que assim, é o novo Prius esse troço aqui, velho, eu não gosto desse carro, de verdade, eu não gosto nada desse carro aqui É bom porque ele é econômico, né, tipo, ah, o cara é Uber, o cara é, tipo, anda muito, tem, acho que ele não entra no rodízio Tem umas coisinhas aí que é bom desse carro aqui, que a galera gosta bastante Mas eu particularmente, o carro tá ligado, olha isso aqui, tá ouvindo algum barulho? Eu não tô ouvindo nada, tô só ouvindo o Astra do lado Isso aqui pra mim é um aborto da natureza, o carro tá errado isso daqui, não deu certo, porque carro híbrido pra mim é só os carros híbridos fortes, tá ligado? Não faz sentido nenhum, é o tipo de carro que eu não teria de maneira alguma isso daqui Mas vamos ver o quanto que ele anda, vamos testar esse carro Temos um Astra aqui, ó, 140 cavalos, totalmente original Vamos acelerar os dois, então se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia Muito conteúdo diferente pra vocês, sempre trazendo assuntos novos, carros diferentes, bastante acelero, bastante project car Então se inscreve aí pra você não perder nada e deixa o like pra dar aquela força Esse Astra aqui é um projeto do canal, eu vou montar todo um projeto no carro, a gente vai fazer bastante coisa nele E eu praticamente, até agora, a única coisa que eu fiz nesse carro aqui foi dar um talento na pintura dele, que ele tava feinho E colocar o aerofólio aqui, ó Então o carro é praticamente original, de mecânico o carro não tem nada de upgrade E aí vamos ver o que vai dar Um Astra, pô, antiguinho, já 2011, contra um Corolla 0KM Será que esse Corolla anda mesmo? Será que ele é, será que esse motor aqui só serve pra economia mesmo? São 120 cavalos, o Corolla tem 120 cavalos O Astra tem 140, e assim, um é manual, o outro é automático Só que esse aqui tem a vantagem do torque dos motores elétricos O torque dos motores elétricos nesses carros novos, dizem que é muito bom Dizem que o carro pula, que o carro é bom na saída e tudo mais Vamos ver se ele vai saber conciliar isso daí Ou se no caso do Corolla é realmente só pra economia mesmo Bora pro acelero Vou começar acelerando o Astra aqui Ai, ai, acabei de acelerar esse outro Astra aí, mano Ele tá com a embreagem originalzinha Essa embreagem cerâmica aqui, nossa, eu tô com vontade de tacar na parede Olha que coisa linda, velho Tem uma coisa que não tenho o que discutir É o quão bonito esse Corolla é, velho Muito bonito Nossa, não tem nem o que falar É outra, é outra vida aquilo ali Vamos lá O que eu gosto desse carro aqui É que, cara É um carro muito gostoso de dirigir É um carro muito prazeroso Você sente prazer ao dirigir um Astra, sabe? A tocada dele é legal O carro é bacana pra gente acelerar E o Corolla é totalmente voltado pra um carro confortável, econômico Pouca emissão É uma pegada totalmente diferente disso aqui Só que aquela coisa, né? Tipo, será que ele anda bem? Será que é um carro muito manco? O que será que é? Vamos colocar do lado aqui Vamos descobrir Vamos ver que realmente Ó, tá subindo um pouco aquele ali Achei que tava totalmente quebrado a máquina Não tá não Vamos lá? O que será que vai dar? Buzina aí Já ficou pra trás Já, tio? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, velho Olha isso É muito carreta Não dá mais pra ver o cara no retrovisor Ó lá Você tá maluco, bicho Nossa senhora Não, não pode O cara deve ter feito alguma coisa errada Ô, esse Corolla é muito manco Se for isso aí mesmo Muito manco É mais É mais feio que bater em mãe Ah lá Vamos de novo Vamos ver Segunda saída aqui Se não der Eu já vou trocar com ele ali Ah tá Porque eu falei Mano, não pode Demorou muito Vai, sai na frente É mais feio que eu vou trocar com ele É mais feio que eu vou trocar com ele Antes Ah, eu não sei por que ele comprou esse trem aí não Tá louco Eu achei que ele foi andasse um pouco mais Vamos trocar Troca comigo Passa de marcha assim ó Aperta embreagem Troca de marcha Depois solta a embreagem Beleza Não tenta trocar rápido não Porque tá zoado Você comprou esse carro Ou você pegou de alguém É da minha mãe Daí ela passou pra mim agora Ah, entendi Aí você trocou seu Subaru nele Não O Subaru ficou na oficina Eu vendi ele quebrado mesmo Aí eu peguei a S10 Eu vendi ela Daí agora eu tô com ele Entendi, entendi Você gostava mais do Subaru ou dele? Ah, o Subaru bate mais O Subaru o que? Bate mais no coração Bate mais no coração? Eu só quebrava Mas por que quebrava? Você era cupim, não era? Não, eu andava de boa Você andava de boa? Andava de boa Eu sei Você mói até esse aqui? Não, esse daí é de família É de família Entendi, entendi Faço média Aham, aham Quanto você faz de média nele na cidade? Nove, dez Faz média, falou É louco Olha, ele deixou parado no D Aqui, ele não colocou nenhum negócio Entendeu? Essa embrada é ruim Só não quebra meu câmbio Três mil Vai lá Três, dois, um Vai Nossa, mesmo isso passando as marchas Olha isso aí Olha o tanto que vai abrindo Caraca, olha isso Vai que a nave é Olha isso Que da hora Pô, é muito nave esse carro, bicho Você tá maluco Será que ele tem aquele negócio de manter nas faixas e tal? Parece que tem aqui É muito nave esse carro, velho É gostoso pra andar É bonito Só é manco Nossa, é manco com força Você tá maluco Tem um vídeo do Corolla Da minha mãe Que é um Corolla Igualzinho esse aqui Só que é o Alts Não é o híbrido Tá acelerando aqui no autólogo Quem quiser dar uma olhada Clique em cima É um vídeo bem da hora Porque, velho Com o Civic impressionou Caraca, bicho Vamos sair rolando Ó, não fica o pé na embreagem não, tá? Vai lá 3, 2, 1 Vai Meu Deus Parece que eu não acelerei Sério Parece que eu não mexi o pé O que muda esse B aqui? Acho que nada Feio, hein, bicho Nossa, muito feio Você é louco Que couro que tomou esse Corolla aqui, velho Não faz, não Não faz sentido nenhum Se eu fosse Tá fazendo brulho estranho Se eu fosse projetista desse carro aqui Eu ia ter Eu ia ter nojo De ter projetado um trem desse Tão, tão Tão Você tá maluco Não tem o que fazer Mano, não tem o que fazer, velho Ô, mas é Como que pode ser tão manco desse jeito? Ah, é um carro pra fazer economia, né? Exatamente isso É isso aí É um carro pra fazer economia O 2.0 dele Eu ouvi falar que anda bem Aham, tá bem Agora esse daí é um manco Vamos acelerar esse aqui Contra o 2.0 Pra gente ver a diferença depois Ah, vou tomar carretada de novo Ah, mas é Pra gente saber Quanto de carreta vai tomar Ô Vamos sair mais uma parada aí Vai lá 3, 2, 1 Tchau Olha, passa de marco devagarzinho, ó Olha isso, velho Como que pode? É só pra passear mesmo Olha lá Solta o volante, ó Cruza os braços E vai, ó Ó, vamos frear assim Sem colocar a mão no volante Olha isso Você tá maluco A tecnologia é da hora, vai Não tem o que falar A tecnologia é legal É só que é um carro que não foi Não foi projetado pra Pra fazer isso aqui É um carro 110% projetado Pra ser um carro de família Pra passear E a gente trouxe pra acelerar, né Pra gente Você tá ligado como é que a gente é A gente gosta de acelerar E gosta de ver o que que dá Então Nada mais justo seria Do que colocar ele pra Pra testar Pra ver o que que anda E a gente descobriu Que não anda porcaria nenhuma Você é louco A parte legal desse comparativo É que assim Mano, o Corolla é um carro Feito pra você Ser econômico Feito pra carregar a família Feito pra você dar pra sua mãe Pra sua avó Não é um carro feito pra acelerar E cara Tipo Eu esperava que ele fosse mais forte Por quê? Pô, é um motor 1.8 Tem dois motores Tem um motor híbrido também pra ajudar Não é um carro que assim Que é um carro que Que é Um carro que você falar Que ele é manco, sabe Se você falar assim Quando você falar que ele tem 120 cavalos Mano, dá vontade de tacar pedra no carro Porque é muito manco Mas Pô, tem dois motores Tem um motor elétrico Um motor 1.8 Que não seria pra ser um motor tão ruim assim Decepcionou De verdade É um carro que me decepcionou total É um carro que poderia ter Vindo com a mesma potência do Autos Ou até um pouquinho mais Porque do Autos Eu falo do 2.0 Porque Tem um motor elétrico Pra dar uma ajudada Eles poderiam ter feito Uma configuração melhor aí Talvez se ele fosse Um pouco mais potente Ele fosse até Um pouco mais econômico Vocês estão ligados Depende do Quanto de potência O carro tem Às vezes o carro fica Até mais econômico O que acontece com as caminhonetes Quando você faz Stage 2 na diesel Geralmente elas ficam Mais econômicas Então Dá pra mudar bastante Talvez a Toyota Esteja até perdendo um pouco Se elas tivessem Um carro um pouquinho Mais esperto O Astrão Não decepcionou Deu uma taca no Corolla Que foi lindo Olha os 3 astrinhas Parado aqui Que da hora É Isso aqui é bem legal É esse carro chumar Você colocar os carros Um lado a lado com o outro Acelerar Comparar E ver quem que anda mais Se vocês curtiram Clique aí na bolinha Pra se inscrever Deixa o like Pra dar aquela força aí Sempre trago conteúdo novo Pra vocês Bastante vídeo legal E aquela coisa Esse Corolla Não foi feito pra isso O Astrão foi Se vocês quiserem ver O que a gente vai fazer Com esse astro Clique aqui em cima E vou lá pro Thread A gente se vê No próximo vídeo